Preciso falar aqui pra vocês de uma carga de cocaína avaliada em mais de um milhão e meio de reais que foi apreendida no teto de um carro. A motorista foi presa. O tenente Felipe Soneguete, da Polícia Militar, falou sobre a operação. Pode rodar aqui na tela. O Comando de Operações Divisas COD, durante uma operação integrada com a Força-Tarefa de Segurança Pública de Goiás, e a polícia do Mato Grosso conseguiu realizar a interceptação de uma mulher que estava transportando 58 quilos de cocaína. Uma droga avaliada em quase um milhão e meio de reais que seria distribuída em toda a região metropolitana de Goiânia. Merece destaque que essa droga veio da Bolívia e o COD conseguiu fazer essa interceptação através do compartilhamento de informações. Ela não tinha passagem pela polícia, é uma mulher de 30 anos, mas pelas características ela receberia algum valor para fazer o transporte dessa droga. A droga foi encontrada em um fundo falso preparado especialmente para esse transporte da droga. Ou seja, a organização criminosa tenta utilizar de um fundo falso para ludibriar a equipe policial.